Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma queratinização com essa queratina aqui, reposição de queratina da Esveda. Eu vou usar essa daqui. Ele é pós-químico, é para tratamento para quem usa química no cabelo. Como vocês sabem, eu relaxo meu cabelo de vez em quando, então ele está bem danificado e ressecado. Por isso eu vou fazer essa queratinização nele. Olha só como está aqui atrás, como está aqui, para vocês verem. Então, eu vou lavar o cabelo e depois eu vou passar ele mexinha por mexinha. Então, já lavei o cabelo com shampoo, já hidratei também o cabelo. E agora eu vou passar a queratinização mexa por mexa, como vocês estão vendo aí. Vocês podem passar na palma da mão e esfregar um pouco, mas eu quis passar diretamente assim no cabelo. Aí vai desembaraçando. E depois que eu passar, eu vou fazer uma escovinha e uma pranchinha. Pronto. Depois que eu passei no cabelo todo, eu deixo eu agir por alguns minutinhos. Mas na embalagem não fala que precisa. Mas eu quis deixar descansando um pouco e agora eu vou começar a fazer a escovinha. Olha só. Não precisa ser uma escova bem escovada, para deixar a raiz bem baixinha, não. É só mesmo para ativar a queratina. Então, essa queratina, ela é um termo ativado. Ela vai fazer efeito com o calor do secador. Na embalagem não fala que precisa fazer uma escovinha, mas eu preferi fazer uma escovinha, porque assim vai ajudar a fechar as escamas dos fios. E depois da escovinha, eu vou fazer uma prancha, não nada caprichado, mas só para potencializar mais ainda a queratinização. Como vocês estão vendo aí, pega e mexa. Não precisa ser mexa muito fina, só para ajudar a aquecer mais e ajudar a selar um pouco os fios. Prontinho. Finalizei. Vou esperar três dias. Depois de três dias, eu lavo meu cabelo, hidrato. Hidratei com essa hidratação aí da Pantene, como vocês estão vendo. E agora eu vou finalizar com o creme de pentear da Novex, essa aqui que tem colágeno e vai ajudar também a fechar. E vou usar também a queratinização junto com o creme. E depois eu vou secar com o difusor. Aí, como vocês estão vendo aí, vou pegar mexinha por mexinha. Vou fazer o dedo liso. Olha só. Fiz o dedo liso para ficar separadinha as mexinhas e ficar mais definido. Então, gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Vou chegar mais perto para vocês verem. Olha só. Depois que eu terminei de escovar ele, eu aproveitei e cortei umas pontinhas. Já tinha cortado antes, mas quis cortar um pouco mais. E depois que eu lavei, ele ficou desse tamanhinho aqui. Pus essa pomadinha aqui, que já está acabando. Só para abrir mais os cachos e dar um pouco mais de volume. Amassar bem. Olha só. Agora eu vou jogar ele para o lado que eu gosto de jogar. Vamos para esse lado. Olha o lado que ficou melhor. Acho que é esse, né? Então, gente, olha só o brilho desse cabelo que ficou. Aprovadíssimo. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Esveda é o nome da marca. Eu acho. Esvida ré, reposição de queratina. Gostei muito, muito mesmo do resultado do meu cabelo. Ficou com balanço depois que eu cortei também, né? Não, eu quero banana. Ai, gente, tive que dar uma pausa aqui. Fiquei de banana, né? Sabe como é que é criança, né? Então, gente, esse foi o resultado. Ele fala aqui que é queratina líquida, menos frizz, mais força, vitalidade aos fios. Reposição total pós-química. Então, ele é mesmo para tratar depois da química. E o vídeo é isso aí, gente. Para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha, né? Comenta o que vocês acharam. Se vocês já usaram esse produto aqui, fale para mim qual foi o resultado, o que vocês acharam. E se não foi inscrito ainda, se inscreve para me ajudar, tá bom? Compartilha para mais pessoas estarem vendo. E é isso aí. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.